Olha, policiais militares da Rota são atingidos por tiros aqui no litoral de São Paulo e o policial da Rota, Patrick, morreu. O policial da Rota foi assassinado por criminosos, o outro está internado. Eles estavam fazendo um patrulhamento perto de uma comunidade quando eles foram surpreendidos pelos disparos. São policiais do primeiro batalhão de choque. Neste momento acontece uma operação no litoral, região onde o tiroteio aconteceu. Quatro pessoas já foram presas nas últimas horas. O nosso repórter Jean Esgarbe está lá no Guarujá e tem todos os detalhes dessa história para a gente. Oi, Jean, boa tarde para você. Olá, Gotino, boa tarde para você, para todos ligados no Balanço Geral. Nós estamos em frente ao DP Sede aqui de Guarujá, onde o caso desses policiais que foram baleados, os policiais da primeira companhia do batalhão de choque da polícia militar, onde esse caso foi registrado. Inclusive por aqui, neste momento, na parte da tarde, uma movimentação muito intensa na parte da manhã. E cerca de quatro suspeitos foram trazidos para cá. Suspeitos que ainda não se sabe se atiraram, se tem informações ou se tem alguma coisa a ver com este crime. Por volta das 10 horas da noite, aqui no bairro Vila Zilda, próximo a Lealtúnio, que faz a ligação a este bairro, os policiais, quatro agentes que estavam em uma viatura do primeiro batalhão de choque da polícia militar, foram alvejados por criminosos. Dois agentes da polícia foram atingidos. Um deles, na mão, ele inclusive permanece internado. E o outro, infelizmente, foi levado até a unidade de pronto atendimento da rodoviária aqui em Guarujá. Chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele é o soldado Patrick Bastos Reis. Era casado, deixa um filho de apenas dois anos. E imediatamente, após esse caso, após a situação ter se desenrolado aqui em Guarujá, a polícia militar já instaurou a operação escudo. Desde então, equipes aqui da Baixada Santista, equipes aí de São Paulo, fazem diversas operações em várias comunidades aqui da região em busca de suspeitos e informações de quem possa ter realizado esses disparos para poder chegar até esses suspeitos. Como nós dissemos agora há pouco, inclusive, a gente viu a chegada aqui de mais dois suspeitos que podem ter a ver aí com esse caso que aconteceu aqui em Guarujá durante a noite desta quinta-feira. Mas, relembrando, neste momento, toda a investigação ainda acontece. Eles buscam mais informações sobre estes suspeitos, mas já temos quatro pessoas trazidas aqui para a Delegacia Sede de Guarujá, o que deve dar aí um desenrolar maior com relação às investigações. E nós seguimos acompanhando aqui o desenrolar dessa situação no Guarujá, inclusive com as equipes da Rota, por enquanto, aqui na Delegacia Sede. Vamos acompanhando, Gotino, por enquanto. Essas são as últimas atualizações deste caso que aconteceu aqui no bairro Vila Zilda, em Guarujá. É com você aí no estúdio. Olha aí, minha gente. Então, o policial da Rota assassinado em operação, no campo, trabalhando, atuando. Os bandidos abriram fogo, começaram a atirar. Os dois policiais foram atingidos. Um foi morto e o outro está internado. Eles foram recebidos a tiros. Esse rapaz que foi morto tinha um filho pequeno. O outro foi balado na mão. Agora, a polícia militar está desenvolvendo um trabalho grande naquela comunidade para exatamente identificar e prender os assassinos. Olha.